Fala galera, o que que está falando é Tiki pra trazer pra vocês galera, mais um vídeo aqui ó de só com o NGA 2019 E é isso galera, se inscreve no canal, deixa o like de vocês e compartilha nas redes sociais com seus amigos Também ó, segue nas redes sociais ó, tá tudo aí na descrição Galera, no último vídeo a gente foi muito bem, dois jogos de vitória, mas a gente sofreu cada jogo ali, dois gols A gente tem que ver isso aí na nossa defesa ali, eu acho que também a gente precisa mesmo ali de um zagueiro mais experiente Os dois que a gente tem ali, um zagueiro ali, um tem ali 27 anos e o outro aqui ó, deixa eu ver aqui se eu tenho certeza que eu estou falando aqui ó Esse 4 aqui ó, tem 27 anos aqui ó, a idade dele aqui no nosso time e o nosso outro zagueiro aqui ó, é Pinto aqui ó, ele tem ali 28 também Ele é uma zaga ali, não muito velha, mas também não muito nova galera, vem aqui ó, sofreu ali dois gols nos últimos jogos Mas ele vem fazendo aí ó, umas partidas boas hein galera, os dois aí ó, vem jogando muito bem aí nos últimos dois jogos Os dois aqui ó, jogou bem demais e a gente ficou ali na vitória Mas o importante é que a gente conseguiu a vitória, David Neres aqui ó, estrear muito bem Dois gols aqui na estreia ali pelo nosso time e Rafinha aqui ó, vou começar com ele nesse jogo A gente começou na última partida aqui ó, com Nani, Nani não entrou muito bem no jogo Então bora agora com Rafinha aqui ó, bora ver se essa dupla galera, é uma dupla aí ó Que sabe de blá, sabe mostrar se visto, então tem 79 de velocidade aqui ó, é muito bom jogador Um passe ritmo, então bora ali ó, com ele de titular nessa parte dali Contra o time aqui ó, vai ser aqui contra o time do Morenense aqui O chufreiro de gás, assim a galera, então bora dar um passe aqui ó Na nossa lista de transferência teve aqui alguns jogadores aqui ó, aqui os inscritos Esse sancho aqui ó, desse que é um ótimo jogador Vou colocar aqui ó, para ser observado ali que futuramente pode ser um reforço aí para o nosso time E o outro, esse aqui ó, cadê aqui ó, esse Everson aqui ó, do time ali Do Ceará aqui ó, mais um jogador aqui que pode ser um reforço para a gente Bora deixar, não dá para a gente botar para o BC vale porque a gente já tem ali Dois ali seu nome, então bora para o jogo ali Contra o time aqui ó, do Pote, é aqui o ponto Morenense, nesse aqui ó Não, Morenense aqui, bora tentar a vitória, bora dar um passe aqui ó Na prévia da parte dela, o jogo, eles vão jogar aqui ó Num 4, 2, 3, 1 galera, essa vai ser a formação dele, bora tentar ali ó Jogar um pouco melhor ali do que a gente foi na última partida Aqui tem os demais jogos, o líder aqui ó, que agora está na liderança aqui O time do Porto ali ó, com 10 pontos empatado com a gente ali Eles fizeram 10 gols, não, 10 gols contra 10 gols, eu não sei Só 6 aqui ó, tem ali 10 gols, aqui ó, 10 gols e a gente fez 5 Deve ser isso ou ele sofreu 10, é, eu acho que ele fez 10 gols e a gente só fez 5 aí O ataque deles ali está muito mais eficiente Tem aqui ó, o jogo da segunda também E pela primeira liga, aqui ó, essa vai ser a nossa formação Bora ver como é que a gente vai ser isso aí aí, nessa partida Aqui ó, a Kuna que entra aqui na nossa lateral Que eu tenho colocado ele aqui improvisado no ataque, não deu muito certo Agora bora ver se ele ali ó, joga na posição dele ali Que ele sabe fazer de melhor, bora ver se ele vai jogar bem Aqui ó, vou jogar na mesma tática que a gente foi aí No último vídeo, a gente vai de verde Eles vão de laranja, time, bora tentar aqui ó Mais essa vitória, ó, pela primeira liga aí Jó, a gente tem que torcer lá para a equipe do Porto PD E a gente vai vencer aí para o time do Morenense E é isso galera, vamo que vamo ali ó Contra o time aí do Morenense Aqui um jogo dentro de casa aqui com o nosso torcedor A gente veio ó, muito bem de duas vitórias aí No campeonato, então bora tentar continuar nessa pegada aí ó Passa o Inter ali, o time do Porto vai empatando A gente também não, o Porto vai vencendo hein galera Vai vencendo aqui ó, para o time Aqui ó, 1x0 ali contra o time aqui ó Do Belenense que era o A duas rodadas atrás aí, era o líder do campeonato Nossa, 2x0 ali ó, para o time do Porto Vamo de embora também tentar aqui ó Fazer o nosso desempenho aqui Aí deu ó, 3 finalizações ali contra 2 ali Do time, ó Tem uma saída para a gente galera Na entrada da área ali Estouraram, tocou no meio Rafinha pode ser o primeiro Gol, tá lá dentro, 1x0 1x0 ali ó, contra o time ali Do Morenense e a gente, eles estamos na briga aí Pela essa liderança ali Contra o time do Porto 13 pontos, contra 13 pontos aí também Nosso time, nossa 3x0 já ali ó Para o Porto E a gente aqui, vamos na humildade aqui 1x0 ali contra o time deles E aí final do primeiro tempo ali A gente deu ali ó Vamos bem, 1x0 ali no jogo Aqui ó, Diaby não tá jogando bem galera Eu já vou fazer uma mudança Porque eu tô, ele joga a posição dele ali Mas não vem rendendo em campo Vou deixar aqui ó, como referência aqui Não, vou deixar ali como general faroal mesmo aqui David Neres não vejo o jogo bem mais Eu tô confiante que nessa segunda etapa aí Ele possa voltar um pouco melhor Bora lá pra esse segundo tempo Contra o time aí do Morenense Já tem um lance aqui pra gente galera Nesse segundo tempo ali ó Acabou de começar o jogo Cruzamento Rafinha novamente ali ó 2 gols aqui, deu certo hein galera 2 jogadores veloz ali ó Pelas pontas, apoiando aqui A nosso meio campo E tem mais um lance aqui ó Vacuna, dominou, devolveu Monteiro ali ó Recebe a falta ali Expulsa ele seu juiz Drama ali ó Faz a falta ali E o juiz ali só me dá mesmo ali Um cartão maravilhoso pra eles Bora ver se nessa reta final aqui ó De jogo a gente possa fazer mais uso Outro finalizações Contra duas ali do time Do Morenense Até um lance pra gente Cruzamento Olha só Brali Chutou Soltou ali no pé ali ó Do nosso zagueirão aqui Quates Que vem mostrando serviço Vem fazendo um ótimo trabalho na defesa E no ataque também ali Fazendo uns golzinhos Já tem dois gols aqui no campeonato Mais um lance aqui ó Pela ponta aqui É sempre com ele aqui ó galera Rafinha ali pela ponta aqui Ah não Foi Monteiro Pensei que era Rafinha Que é a posição dele ali Que ele joga pela ponta Mas até Monteiro ali ó Vem jogando bem aqui Até pelas pontas Devinhas ali ó 4 a 0 contra o time do Morenense Sim Vitória já aí ó Garantia do Porto ali ó 3 a 1 Vamos Belenense O nosso empate ia ser Muito bom A gente poderia ficar ali com 12 pontos ali Do segundo colocado aí Que é o time do Porto ali ó 3 a 1 ali Para o time ali do Porto E sim Vai ali ó Nossa Falta um bocado de tempo Eu pensei que já estava acabando a partir dele Eu ia fazer algumas mudanças Mas é Não mudei Aqui ó Monteiro Nunca mudança que a gente fez ali Deu certo Então Nossa 5 já saiu Mais dois golzinhos aqui ó Para o Porto ali 5 a 1 ali para o Porto E o Porto Consegue uma vitória Jogando em casa ali Contra o time do Morenense E sim 4 a 0 ali contra o time aí do Morenense Bora ver aqui ó O desempenho aqui do nosso time A gente ficou ali ó Com 70% de pós-bola Contra a 30 Ó 14 finalizações contra a gente Foi muito superior galera Aqui ó Rafa Entrando ali pela ponta esquerda ali Jogando bem Até demais Bora ver aqui ó Dessepão dos nossos jogadores Nossa substituição Entrou bem Deu assistência Nossa O time do Morenense Não foi muito bem nessa partida E aqui ó Nos deram mais jogos É O único jogo que interessava a gente ali Era o Porto perder Mas não Venceu ali ó 5 a 0 5 a 0 No time ali Do Belenense Aqui ó A gente tem um jogo ali agora Estrela aqui ó Pela Uafa Europa League Contra o time aí Do Sparta Aqui Moscou E também vai ter aqui ó Rodadas aqui Pela fase do grupo Aqui ó A gente caiu aqui No grupo ali do Sparta Aqui Moscou E também aqui Do time aqui ó Do Slava Slavia Aqui ó Isso aqui E também aqui A equipe Do Vila Essa é a rodada aí ó Bora ver como é que Vai se sair aí As demais equipes também Aí pelos seus grupos E aqui ó Primeira rodada aqui ó Pela UFA Champions League Também ali Pela UFA Europa League A gente não vai jogar Nessa rodada aqui Então Bora ver que ó Estrela aqui dos demais times Tem ó Demais aí Tem também ainda UFA Champions League Mas o interessante Porque Mais interessante pra gente É a UFA Europa League Porque a gente está participando aí Da UFA Europa League O Mila ali ó Estrela com empate ali O jogo deles Então a nossa partida É bora jogar pra vencer Aqui ó A prévia da partida ali Quando o time aí Do Sparta Está aqui conosco Eu vou jogar ali Um 4, 2, 3, 1 Ah galera Essa formação deles E esse aí ó São os melhores jogadores deles aí Que vão estar em campo Tem também aí ó Jogo ali pela UFA Champions League E pela UFA Europa League Vamos lá Bora tentar fazer O nosso defeito de casa E ó A gente vem jogando bem Pela primeira liga ali Pelo campeonato português Então Bora tentar fazer Um ótimo desempenho De ver que Eu vou manter Essa equipe A gente foi muito bem Nessa última rodada Agora aqui ó Galera Eu tô pensando Tirar aqui de abril Mas vou mantê-la ali Porque a última vez Que eu coloquei Monteiro Começando o jogo Ele não foi muito bem Então eu vou deixar ele ali Com a opção De se no tempo A gente possa fazer Essa substituição Então vamos aqui Vamos na mesma formação E a mesma tática aí Contra o time Do Sparta Que nos escolhe Eu vou jogar de vermelho E a gente vai de verde Vamos Bora tentar fazer Mais uma ótima partida Pela Agora estreia Pela UFA Europa League E isso galera Vamos que vamos ali ó Estreia aqui Pela UFA Europa League Vamos tentar Fazer uma ótima partida A gente vindo De uns três jogos aí Muito bem Então Bora tentar Continuar aqui ó Nessa pegada A gente vindo bem Nos últimos jogos aí Então bora tentar Sair daqui também Com vitória Contra o time aí Do Sparta Aqui em Moscou Tem uma falta já ali No meio campo A gente já começa aqui Matando a jogada ali ó De a Bia De a Bia não vem Fazendo aí Um jogo muito bem Eu estou tentando ali ó Segurar ele no time Mas não vem dando certo Então bora ali ó A gente deu aí Duas finalizações Começamos bem aqui Nesse comecinho do jogo E tem um lança ali Para a gente ali ó Pela ponta esquerda Rafinha Cruzamento David Nars Tentou suprir O goleiro ali Do time deles E quase a gente Consegue ali fazer 1x0 Nessa partida E temos mais Um lança aqui ó Toque errado ali De Bruno Ali mas Mata a jogada aqui O nosso Meu campo aqui Estourar ali Faz a falta aqui Para não dar um Contra-ataque ali Para o time Do Spartak Moscou recebe ali Um cartão amarelo Aqui na partida E tem mais um lança Para a gente ó Sempre com o Rafinha ali Lançamento na cara Do Godevide Nerd Que a cobra Cia dela dentro Na gaveta galera 1x0 ali ó Contra o time Do Spartak Moscou E a gente Facialmente Estamos aqui ó Na liderança aqui Do grupo Que os Villarreal Estão ali Segundo colocado Vai empatando Contra o time Aqui ó Do Slavia Praga Então vamos que vamos Tentar aqui Sair daqui Com esses três pontos Tem vários jogos ali Rolando ali Não sei nem onde é que está ali O time do Slavia Praga Tem ó Tem um lança Só essa mudança A gente fez Isso aí na última partida Deu certo Então bora aparecer As tentas do jogo Contra o time aí Do Spartak Moscou E tem um lança ali ó Para o time Do Spartak Moscou Cruzamento Olha a sobra De bola Tá lá dentro Popov Ali ó Empato O jogo ali Aos 49 minutos Aí Desse segundo tempo E aí Estão ali Empatado O jogo A gente tá bem A gente deu Oito finalizações Contra duas ali Do time Do Spartak Moscou Lançamento ali ó Na cara do gol Rafinha Pode ser o segundo Na trave Quase que a gente Gostou ali ó Novamente Tomar uma vantagem Aqui na partida ali Nossa A Rafinha perdeu Um gol debaixo da barra Tem um contra-ataque Pra eles ali Mas não Só teve ali O lance do nosso time E tem um lança aqui Pra gente com a Rafinha Tentando se redimir Lançamento no meio David Galeriz Quase ali ó Que surpreende o goleiro Sempre ele domina aqui Já pra bater galera Quase ali Que surpreende ali O goleiro do time Do Spartak Moscou Bora ver o que a gente Pode fazer aqui ó No nosso time Esses quadros aqui ó O único que não tá jogando bem Os demais aqui Que jogam bem É Rafinha Acabou de perder um gole Por isso que Não vem fazendo uma partida Muito boa A gente tem com a gente Nossa eu esqueci de trazer O nosso outro jogador A gente tem aqui ó Ah mas esse de Jonga Que é um jogador Que joga de volante Ele joga de volante Faz a função também Ele é de zagueiro Então não Vou manter assim É galera Não tem muito mais o que fazer O jogador que a gente Tem opção para botar no meu campo Aliás Na ponta esquerda ali A gente deixou Lá no terceiro banco Mas tem um lança ali pra gente Teve dineros Cruzamento Rafinha tá lá dentro Mostrando que eu não posso Tirar o goleiro ali ó E mostra-se viço Calando a boca ali Do treinador ali ó Dois a um contra o time ali Do Spartak Moscou E eu tenho mais um lança ali Vai ver aqui Como é que está ali A classificação E vai receber um cartão amarelo Provavelmente ali Na parte dali O juiz vai dar Proverso mesmo Vai cartão amarelo Aqui A gente está aqui ó Na liderança ali O Villarreal ali Ainda vai empatando O jogo deles ali E a gente Com essa vitória Estamos na liderança Tem aqui ó Tem um lança ali Para nosso time Olha a sobra de bola Ali Yakuna ali ó Nosso lateral ali Esquerda ali ó Mostrando-se viço Também sabe cabecear Sabe atacar também O nosso lateral Eu acho que Já está decretada ali A nossa vitória ali Mas assim Conseguimos Três pontos Estreia aqui Muito boa ali Pela UEFA Europa Para a Liga Pelo Campeonato Internacional E sim galera Final ali ó De jogo Contra o time Do Spartak Mascou Três pontos Aqui Nesse primeiro jogo Pela fase de grupo E aqui ó Eleito melhor em campo Ali ó Teve de Nery Uma assistência E um gol Na partida aí Vem comendo a bola Vem jogando bem demais E nosso ponto ali Direita Aqui a gente deu Dezoito finalizações Contra quatro A gente deu ali No gol ali Acertamos ali Dez contra uma Desde galera Aqui o nosso desempenho Dos nossos jogadores Deles aqui E o da gente Aqui ó A gente tem a substituição Sempre Monteiro Entrando bem aí Nos jogos Nos demais jogos Aqui ó Da partida A gente começa Com a vitória O time Do Vila Real Ah o Vila Real Acho que já fez A partida dele Por isso que eu não estava Achando o time Desde lá Porque ele jogou ali Na primeira rodada A gente foi o nosso Único jogo aqui Pela fase de grupo E aqui ó Também ali Pela UFA Champions League Com essa vitória Aqui ó A gente está ali Na liderança aqui Do grupo Com três pontinhos Aqui conquistado Aqui ó Também tem aí Atualizada aí Também Os demais times Aí ó Demais grupos aí Que conseguiram Suas vitórias aí Também Pela fase grupo E aqui ó Pela primeira liga Ali estamos Brigando aí ó Pela liderança Contra o time do Porto No próximo vídeo ó Temos o jogo ali Contra o time do Chaves Vamos tentar também aí ó Mas essa vitória Depois temos o jogo ali ó Contra o Juava ali Pela taça de Portugal Tem um jogo Pela primeira liga E depois Pela taça de Portugal Vamos que vamos A gente vem vindo Muito bem aí Nos últimos jogos E aqui a gente botou ali Nosso olheiro ali ó Para ficar de olho ali Em alguns jogadores Em Sancho E também aqui Fundo reduzir Ah a gente Isso aqui é Reduzir aqui ó Nosso dinheiro aqui A gente não tem dinheiro ali Para fazer contratações Então é isso galera Vou ficando por aqui Pedindo Se inscreva no canal Deixe seu like Compartilhe E ressalva Para os seus amigos E até o próximo vídeo Fui E até o próximo vídeo Tchau, tchau